Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre o discurso que o Papa Francisco proferiu no V Congresso da Igreja Italiana, onde insistiu muito sobre a humildade, a abnegação e a bem-aventurança. As três características que devem marcar o humanismo cristão que nasce da humanidade do Filho de Deus. Essas características dizem-nos que não devemos ser obcecados pelo poder, mesmo quando ele adquire o vulto de um poder útil e funcional à imagem social da Igreja. Se a Igreja não assumir os sentimentos de Jesus, perderá o sentido, desorientar-se-á. Ao contrário, se os assumir, saberá estar à altura de sua missão. Os sentimentos de Jesus dizem-nos que uma Igreja que pensa em si mesma e nos próprios interesses seria triste. Por fim, as bem-aventuranças são o espelho no qual nos devemos refletir, aquele que nos permite saber se caminhamos na vereda justa. É um espelho que não mente. Uma Igreja que apresenta estas três características, humildade, abnegação e bem-aventurança, é uma Igreja que sabe reconhecer a ação do Senhor no mundo, na cultura, na vida diária das pessoas. O Papa repetiu o que tantas outras vezes já disse. Prefiro uma Igreja acidentada, ferida e enlameada, por ter saído pelas estradas a uma Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quer uma Igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa no emaranhado de obsessões e procedimentos. O Papa lembrou que as tentações existem, que as tentações que devem ser enfrentadas são muitas. E entre as muitas apresentou duas tentações. A primeira delas, ele chama, é a tentação pelagiana. Entendemos bem isso. Ela impele a Igreja a não ser humilde, abnegada e bem-aventurada. O pelagianismo leva-nos a ter confiança nas estruturas, nas organizações, nas planificações perfeitas porque abstratas. Com frequência, leva-nos até a assumir um estilo de controle, de rigidez, de normatividade. A norma dá ao pelagiano a segurança de se sentir superior, de ter uma orientação exata. Nisto encontra a sua força, não na leveza do sopro do espírito. Diante dos males ou dos problemas da Igreja, é inútil procurar soluções em conservadorismos, diz o Papa, e fundamentalismos. Na restauração de condutas e formas superadas, que nem sequer culturalmente têm a capacidade de ser significativas. A doutrina cristã não é um sistema fechado e incapaz de gerar perguntas, dúvidas, interrogações, mas é viva a Igreja, sabe inquietar, animar, tem uma face não rígida, um corpo que se move e se desenvolve, tem a carne macia. A doutrina cristã chama-se Jesus Cristo. Depois, a reforma da Igreja, e o Papa diz que a Igreja deve sempre ser reformada, que já se fala há tanto tempo, a Igreja é alheia também ao pelagianismo. Ela não se esgota em mais um plano para mudar as estruturas. Ao contrário, significa implantar-se e erradicar-se em Cristo, deixando-se guiar pelo Espírito. Então, tudo será possível com gênio e criatividade. A Igreja precisa que se deixe levar pelo seu sopro poderoso e, por isso, às vezes, inquietante. Assuma sempre o espírito dos grandes exploradores, que nos navios foram apaixonados pela navegação em mar aberto e não se assustaram com as fronteiras e tempestades. A Igreja deve ser uma Igreja livre e aberta aos desafios do presente, nunca na defensiva por temor de perder algo, nunca na defensiva por temor de perder alguma coisa. E encontrando pessoas ao longo das suas estradas, assuma o propósito de São Paulo. Com os fracos fiz-me fraco para os ganhar. Fiz-me tudo para todos, para salvar algum a todo custo. A segunda tentação que devemos vencer é a do gnosticismo. Ela leva a confiar no raciocínio lógico e claro, o qual, contudo, perde a ternura da carne do irmão. O fascínio do gnosticismo é uma fé fechada no subjetivismo, onde apenas interessa uma determinada experiência ou uma série de raciocínios e conhecimentos que supostamente confortam e iluminam. Mas, em última instância, a pessoa fica enclausurada na imanência da sua própria razão ou dos seus sentimentos. E o gnosticismo não pode transcender. A diferença entre a transcendência cristã e qualquer forma de espiritualismo gnóstico consiste no mistério da encarnação. Não pôr em prática, não conduzir a palavra à realidade, significa construir sobre a areia, permanecer na ideia pura e degenerar em intimismos que não dão fruto, que tornam estéreo o seu dinamismo. E aqui o Papa lembra os santos. Os santos são exemplos que podem ajudar a igreja a viver a fé com humildade, abnegação e alegria. E aqui lembra São Francisco de Assis, São Filipineiro e tantos outros. O Papa disse que a oração de um bom párroco se une à evidente proximidade com as pessoas. E aqui cita o famoso Dom Camilo, amigo de Pepomo, uma frase dele onde diz Sou um pobre sacerdote de aldeia que conhece os seus paroquianos um por um e que os ama, que conhece as suas dores e as alegrias que sofre e sabe ir com eles. Proximidade com as pessoas e oração são na chave para viver um humanismo cristão popular, humilde, generoso e alegre, diz o Papa. Se perdermos este contato com o povo fiel de Deus, perderemos em humanidade e não iremos a parte alguma. É isso que o Papa pede, povo e pastores juntos. E o Papa convidou a erguer a cabeça e a contemplar mais uma vez o ex-homem que estava lá na cúpula da catedral de Firenze. Voltemos, diz o Papa, ao Jesus que está representado como juiz universal. O que acontecerá quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado por todos os seus anjos e se sentar então no seu trono de glória? O que nos diz Jesus? E o Papa diz, podemos imaginar este Jesus que está sobre as nossas cabeças. Ele dirá algumas palavras a cada um de nós e à igreja. Poderia dizer, Vinde, benditos de meu Pai, recebem em herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era peregrino e recolheste-me, estava nua e destes-me de vestir, fiquei doente e visitaste-me, esteve na prisão e foste ter comigo. Mas poderia dizer também, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era peregrino e não me recolheste, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não fostes visitar-me. As palavras sobre o juízo universal, disse o Papa, ajudam-nos a viver a vida cristã a nível de santidade. São poucas palavras, simples, mas práticas. Dois pilares, as bem-aventuranças e as palavras do juízo final. Que o Senhor, disse o Papa, nos conceda a graça de compreender esta sua mensagem. E que ele abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.